Olá, eu sou Felipe Mesquita, estrategista de investimentos do BB Private. Esse é o Síntese Semanal, com o resumo dos acontecimentos no Brasil e no mundo na semana entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro de 2023. Começando pelo exterior, na China a semana foi marcada por novos anúncios de estímulos à economia. Na segunda-feira, o governo reduziu pela metade os impostos cobrados nas negociações nas Bolsas de Valores, com o intuito de recuperar a confiança dos investidores e voltar a atrair capital estrangeiro. Hoje, o governo anunciou novos estímulos ao setor imobiliário, reduzindo a entrada mínima necessária para a compra da primeira e da segunda residência pela população local. Para as próximas semanas, o mercado fica na expectativa de que novas medidas sejam anunciadas. Nos Estados Unidos, a semana foi marcada por importantes dados econômicos que influenciaram diretamente na trajetória dos treasuries e da política monetária do Federal Reserve. Estamos falando dos dados de mercado de trabalho, que são importantes especialmente pelo peso dos salários para a inflação de serviços. O relatório Joltz, de julho, na terça-feira, e os pedidos de auxílio-desemprego divulgados na quinta-feira vieram ambos abaixo do aguardado pelo mercado. Adicionalmente, hoje o principal relatório do mercado de trabalho para o país, o payroll, reforçou a expectativa de pausa no movimento de ajustes de juros pelo FED. A criação de postos de trabalho veio em linha com o esperado, com um aumento da taxa de desemprego acima do esperado e o avanço do salário médio por hora abaixo da mediana das estimativas. O índice de confiança do consumidor de agosto na Alemanha caiu para menos 25,5 pontos, abaixo do esperado. As principais contribuições para a queda foram a inflação alta e contínua de alimentos e energia. Ainda na Alemanha, a inflação ao consumidor de agosto registrou avanço de 0,3% na comparação mensal, levando a base de 12 meses para uma alta de 6,1%. Na quinta-feira, o Banco Central Europeu divulgou a ata de sua última reunião de política monetária, comunicado considerado mais rockish que o aguardado, sem descartar a possibilidade de um novo aumento de juros. Na sequência, foram atualizados os dados de taxa de desemprego no bloco, que seguiu em 6,4% em julho, nível mais baixo de toda a série histórica para a região. Vindo para o cenário doméstico, ontem, no fim da tarde, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária de 2024, seguindo a meta do novo arcabouço fiscal. A semana contou também com a apresentação de medidas provisórias e projetos de lei que renderam uma agenda política bastante cheia para a semana. Foram apresentadas a medida provisória que altera a tributação de fundos fechados, os projetos de lei de taxação de offshores e de alteração das regras de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, além da aprovação no Senado do voto de qualidade do CARF e a extensão das isenções fiscais sobre a folha de pagamentos para 17 setores da economia até 2027. O IBGE divulgou hoje dados finais do PIB do segundo trimestre de 2023, evidenciando um avanço de 3,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior e de 0,9% em relação aos três primeiros meses de 2023, ambos acima do esperado pelo mercado. O Instituto também revisou as duas últimas parciais, de 1,9% para 1,8% no primeiro trimestre de 2023 e de menos 0,1% para mais 0,1% no quarto trimestre de 2022. O índice geral de preços médio, o IGPM, em agosto recuou 0,14%, resultado mais elevado desde março. O número veio mais forte que o esperado e o índice acumulou uma deflação de 7,20% em 12 meses, mas indicam uma mudança de tendência mensal de recuos que pode ser revertida para o campo positivo na próxima leitura. O IBGE também divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que atualizou a taxa de desemprego no trimestre até julho, recuando para 7,9%, o menor patamar para o período desde 2014. Comparado com o mesmo intervalo do ano anterior, a taxa de desocupação recuou 2,2%. A pesquisa também trouxe dados sobre a renda real do trabalho, com avanço de 5,1% em relação ao mesmo período de 2022. Em resumo, a semana foi marcada por novos estímulos buscando atrair capital estrangeiro na China, potencializando o apetite a risco e a cotação das commodities na região. Dados de inflação no Ocidente mostraram os principais índices ainda bastante pressionados pela resiliência apresentada, especialmente pelo mercado de trabalho e pelo setor de serviços. Por aqui, foi apresentado o Projeto de Lei Orçamentária de 2024, respeitando as metas previstas pelo arcabouço fiscal e a espera de aprovações de pautas sensíveis, como a tributação de fundos exclusivos e a alteração nas regras sobre os juros sobre capital próprio. Bom, pessoal, por hoje era isso. Voltamos na próxima semana com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto